Um amigo meu, que não sabe ler bem português, pediu-me para lhe explicar como é que se fazia o teste. Fizemos o teste, ele foi ao trabalho dele e deixou-me aqui o teste para ver se estava negativo ou qual seria o resultado. Deu negativo e eu agora vou lhe pegar um gato a cagar-se porque cortei uma tirinha de papel vermelho e coloquei dentro do teste. E eu vou mostrar como é que ficou. Vai apanhar o maior susto devido a dele. Como é que era aquilo? O C está bom, se há uns dois riscos vai se contaminar. O C está bom, se não é que o C está bom. Esse é o C está bom. Eu vou mostrar o C está bom. 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 Caralho, não está mais vizinho? Foda-se. Veja que tá puta da vás que vem. Tá certo ou não? Não, 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 não. Max! Caralho! 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 Fizeste tudo? Caralho! 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 Caralho!